Está em vigor uma medida provisória que obriga os planos de saúde a incluírem novos tratamentos em sua cobertura. O objetivo é garantir mais agilidade no tratamento e procedimentos de alta complexidade, por exemplo. Vamos saber mais detalhes ao vivo com a Brenda Magalhães. Brenda, boa tarde para você. Como é que isso vai funcionar na prática? Pacientes, às vezes, pagando tão caro pelo plano, né? E quando precisam, tem muitos atendimentos e procedimentos que não têm a cobertura do plano, né? Exatamente. É difícil, viu, Cris? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Mas, no geral, a medida vai ser positiva aí para quem tem plano de saúde. Quem vai explicar e trazer todas as informações para a gente é o Juliano Pessoa, que é advogado especialista em direito médico. Boa tarde. Começa explicando para a gente o que diz essa medida provisória. Boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem. Na realidade, essa medida, ela altera a legislação conhecida, a Lei dos Planos de Saúde, né? Lei 9.56, e interfere diretamente no prazo que a Agência Nacional de Saúde Suplementar tem para poder atualizar esse rol de procedimentos de cobertura obrigatória por todas as operadoras do país. Então, a medida provisória traz um prazo de 120 dias entre o início do procedimento administrativo até a resposta da agência para que ela se posicione favoravelmente ou de forma contrária à inclusão de um novo procedimento. E, atualmente, esse prazo é muito maior? Muito. Isso é uma discussão antiga, né? Na realidade, é um pleito grande dos consumidores em todo o país, porque, atualmente ainda, o prazo da atualização desse rol é de dois anos. Então, recentemente, a agência, de fato, ela inovou um pouco, se antecipou e editou uma nova resolução que passará a vigorar a partir de 1º de outubro e trouxe esse prazo para seis meses. Mas aí o governo decidiu, juntamente com o Ministério da Saúde, se antecipar à vigência dessa resolução da ANS e trazer esse prazo ainda mais curto, fazendo com que a agência, de fato, acelere esse processo de análise desses casos. E vale destacar ainda, caso a agência fique silente durante esse período, esse procedimento será incorporado automaticamente, até que ela se manifeste em um momento posterior. E aqueles pacientes que sejam beneficiados com o tratamento ou procedimento, no caso concreto, mesmo que a agência, no futuro, se manifeste contrariamente à inclusão daquele tipo de procedimento, o paciente que já se beneficiou permanecerá com esse benefício para frente, mesmo com a negativa da agência no futuro. As pessoas, principalmente, que realizam tratamentos mais complexos, tratamentos de câncer, de transplante, passam muito por isso, de tentar realizar um procedimento, um medicamento, um tratamento, e não conseguir, não ter acesso, demorar muito. Exatamente, e essa é uma negativa recorrente das operadoras, a informação de que não consta no rol de cobertura obrigatória. E o próprio Poder Judiciário, inclusive, que ele vem reiteradamente decidindo em sentido contrário. Ainda há, majoritariamente, o entendimento de que este rol seria exemplificativo. Não há um consenso ainda no Poder Judiciário, mas, majoritariamente, esse é o entendimento que vigora atualmente. Então, mesmo que não faça parte do rol, isso não quer dizer que aquele beneficiário não tenha direito à cobertura naquele caso concreto. E a medida provisória começando a valer, o consumidor, quem está lá no plano de saúde e não tiver acesso a esse prazo, não foi encurtado, ele pode recorrer, colocar o plano de saúde na justiça, como é que vai funcionar? Exato, inicialmente é importante que ele busque alguma resolução administrativa. A medida provisória já está valendo, ela tem uma validade de 60 dias, podendo ser prorrogada por igual período. E o Congresso Nacional será submetido ao Congresso, o Congresso irá validar ou não. Se validar, ela se transforma em lei posteriormente. Mas, durante a vigência, caso não haja o atendimento, ou o que diz a medida provisória, é importante que o consumidor busque, sim, ajuda, entre em contato com a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, pedindo que seja cumprida a legislação que está hoje nesse formato, e busque também ajuda nos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Caso não resolva nessa seara administrativa, ele pode, sim, buscar um profissional da área jurídica para poder pleitear junto ao Poder Judiciário, que seja cumprido o que está lá posto na legislação nos dias atuais. Muito obrigada pelas informações. Então, é isso. Uma notícia boa, um lado positivo aí, que pode mudar a vida de muita gente, viu, Cris? Que demora muito tempo ainda para ter algum tratamento aprovado aí pelo plano de saúde. Verdade, Brenda. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.